Fala aí galera, eu sou o Matheus E eu sou a Sarisa E a gente tá aqui pra avisar vocês do primeiro show do ano da Decre Jazz Que vai ser em São José Santa Catarina No dia 9 de fevereiro E no evento Aniligakwe É isso aí, então se tu ainda não conhece muito bem a banda Dá uma conferida aí no som que a gente vai levar pra lá Chalá, é chalá Não importa o que aconteça sempre No seu sorriso, tão lindo em meus sonhos Está presente a falta de... Aliás, quem foi de Porto Alegre e quiser ir com a gente Não deixe de conferir o site aqui pra ir de caravana com a gente Tá aqui na descrição o link, tá bom? Quem foi de Porto Alegre não perde, é um ótimo evento pra ir de Santa Catarina Aproveitar pra fazer uma concorda nesse verão, né, nas férias E se tiver mais informações sobre o evento em Flor de Santa Catarina Também confere o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado pessoal E até o lá! Tchau, tchau!